Esse caso que a Patrícia está acompanhando chama a atenção, só pra você entender. Eu vou até perguntar isso para a Patrícia, porque a impressão e a informação que eu recebi é que os motoristas nem conheciam esse homem. Na verdade, estavam dirigindo o ônibus do transporte coletivo, passando na rua, né? E esse homem se irritou porque não queria que o ônibus passasse na rua da casa dele. Nem se conheciam, né, Patrícia? Não se conheciam, Luares. Na semana passada, ele fez diversas ameaças, foram três dias ali ameaçando motoristas que passavam com o ônibus ali na porta da casa dele, setor Dona Iris 2. E no último dia, ele acabou atacando um desses motoristas. Ele entrou ali pela porta da frente do ônibus e começou a esfaquear este homem que estava dirigindo este ônibus ali, que tinha passageiros. A gente tem, inclusive, a imagem da câmera de segurança do ônibus, onde mostra, inclusive, um passageiro tentando ajudar esse motorista, mas ele não consegue, claro, porque o outro está armado com uma faca ali. Tudo foi presenciado por várias testemunhas. A polícia começou, então, uma investigação para chegar até esse morador, conseguiu prendê-lo em flagrante e, durante uma entrevista ali, né, uma conversa com este homem, ele confirmou que agiu dessa forma porque não queria a linha de ônibus ali na porta da casa dele. Por isso, decidiu agir dessa forma aí, violenta, agressiva, né, colocando em risco a vida desses motoristas, esfaqueando um deles e agora vai responder aí por tentativa de homicídio. Um caso absurdo que viralizou aí nas redes sociais, inclusive, essa imagem e que agora está nas mãos da Polícia Civil aqui de Trindade. Oloares. Então, na verdade, foram agressões em dias diferentes, né, Patrícia? Foram, foram várias ameaças. Ele o tempo todo apontava ali a faca, segundo testemunhas, para esses motoristas, ameaçando, dizendo que não era para que eles passassem ali na porta dele com os ônibus e, no último dia, ele acabou agindo dessa forma mais agressiva e partindo para cima de um desses motoristas, ficou indefeso. A gente vê nas imagens que ele sequer consegue se proteger ali porque esse homem tinha nas mãos uma faca. Ele foi esfaqueado, perdão, mais de uma vez, precisou ser socorrido, receber atendimento médico. Oloares causou pânico aí a todo mundo.